Oi meus amores, tudo bem com vocês? Boa tarde, hoje é quinta-feira e eu vou receber umas amigas para um café da tarde, uma coisa assim bem gostosinha, faz tempo que elas não vêm aqui, então vou recebê-las. Então eu resolvi ligar a câmera e mostrar para vocês como que eu vou me virar, né? Aproveitei que o Arthur deu aquele cochilinho e vou correr, vou fazer um bolo de laranja que eu aprendi lá naquele site Tudo Gostoso. Eu amo aquele site, gente. Tudo que eu preciso cozinhar, eu procuro lá, acho e faço. E vou fazer uma mesinha posta, eu espero que dê tempo, porque eu tenho uma hora até elas chegarem, porque ela já avisou que tá vindo. Então, e eu tenho que correr antes que o Arthur acorde, porque aí quando elas chegarem, né? Ele já tá no ponto. Já aproveitei, já dei banho, já dei mamar, já fiz tudo, já adiantei ele, já tomei um banho e eu falei, deixa eu correr para receber as minhas amigas e vocês, vem comigo nessa correria aí e vamos fazer uma mesinha aí para receber nossas amigas. Vem comigo! Bom, pessoal, para fazer esse bolo é muito simples. Eu não mostrei para vocês os ingredientes, assim, separadinhos, porque eu tô com bastante pressa, de verdade, ó. Já são meio dias, 59, ela falou que às 14 horas ela tá aqui, então realmente eu tenho que fazer tudo em tempo recorde. Mas o que eu coloquei basicamente aqui no liquidificador? Uma laranja cortada em quatro, lavadinha, né? Então você corta ela assim, ó, e tira toda aquela parte branca, que é o que faz ficar amargo, tá, gente? Não pode ter nenhum pedacinho da parte branca, vocês veem que eu cortei bem aqui, ó, no cantinho. Então é com casca mesmo, tá? Então são uma laranja, uma xícara de óleo, tá? Pode ser o óleo que você quiser, inclusive o óleo de coco, e duas xícaras de açúcar e quatro ovos, tá? Então basicamente é isso que eu tenho aqui no liquidificador. Isso aqui a gente vai bater até ficar tudo muito bem misturado e aí depois eu mostro para vocês qual que é o próximo passo do nosso bolo de laranja com casca. Bom, pessoal, já bateu aqui, ó, a misturinha da laranja com os ovos. Estão lembrando, tá? São quatro ovos, uma xícara de óleo, a sua escolha, duas xícaras de açúcar e uma laranja inteira, tá? Se quiser pode pôr duas laranjas também, às vezes eu ponho duas, mas hoje eu fiz só com uma. Aqui nessa travessa, gente, eu separei duas xícaras de farinha de trigo e agora eu vou misturar esse líquido aqui na farinha de trigo e aqui tem uma colher de sopa que equivale a essa tampinha de fermento em pó pra colocar no final e agora eu vou misturar tudo. Tchau, tchau. Pronto, pessoal, já misturei, ó. Fica mais ou menos essa textura aqui, ó. Não fica nem muito dura, nem muito mole. Eu já untei aqui uma forma, vou colocar pra assar. Já coloquei o meu forno pra esquentar, tá em 200ml. e 30 graus, tá? Cerca de meia hora, gente, pra esse bolo ficar pronto, porque o meu forno, ele é elétrico, né? Então ele demora um pouquinho mais. Mas aí se for menos tempo, que às vezes vai mais tempo, menos tempo, depende da forma que eu uso. Eu nunca fiz nessa forminha, assim, vou ver até se cabe, mas geralmente eu faço em forma normal de bolo, mas como eu quero virar ele pra ficar bem bonitinho na mesa, eu vou tentar essa forma aqui. Eu espero que caiba. Então, vamos ver se deu certo. Ó, gente, essa receita não coube nessa forma, ó. Sobrou um pouco aqui. Eu vou untar outra forma e aí eu vou fazer duas, qualquer coisa, aí eu dou outro pra minha mãe pra ela tomar café da tarde lá na casa dela. Então, bora correr. Pronto, pessoal, já coloquei aqui na outra forma. Geralmente eu faço nessa, tá? Esse não vai ficar tão alto, mas não tem importância, porque eu quero que esse fique mais bonitinho pra eu poder virar ele, né? Pra ficar bonitinho. Quem tá chegando agora no canal falando, nossa, o que que essa menina doida tá correndo tanto e tal? Gente, é porque quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo mesmo. A sua presença aqui pra mim é muito importante. Eu tenho um bebê de três meses, então eu tenho que, assim, aproveitar esses horas de soneca dele pra eu correr e fazer as coisas. Então, assim, se fosse um dia normal, eu já teria feito até antes tudo, já estaria, inclusive, até tudo pronto. Mas, né, eu tenho que aproveitar as sonecas dele pra dar um jeito na casa, aí eu já dei banho nele, já cuidei dele. Então, por isso que eu tô correndo tanto, tá? Então, não é normal vocês verem eu fazendo as coisas correndo aqui, não. Então, eu vou colocar esse pra assar aqui no meu forno e vou colocar esse pra assar lá no forno da minha mãe, porque aí já fica lá pra ela. Pronto, o bolo ali já tá assando. Eu coloquei um outro lá na minha mãe, gente, porque o meu forno é muito pequeno, ó, não vai caber as duas formas. Então, por isso que eu tive que dividir assim. E eu acho que depois, se eu colocar pra assar o outro depois que esse terminar, não sei se vai ficar bom. Mas, vamos ver. Conforme for acontecendo as coisas, eu vou falando com vocês. Bom, pessoal, já lavei aqui tudo que eu vou usar pra servir a mesa. E hoje eu vou fazer uma mesa amarela, porque geralmente eu faço rosinha, azulzinha, mas hoje eu resolvi inovar. Então, eu vou fazer amarelo com branco, né? Porque eu não tenho tudo em amarelo e dá pra dar uma misturada, né? Então, eu já lavei tudo. Esses tapetinhos são ótimos, né? Pra gente colocar assim pra escorrer. Vou secar e vou começar a montar a nossa mesinha. Bom, pessoal, já separei aqui, né? As coisas que eu vou trazer aqui à mesa. Eu já separei aqui quatro lugares. Aí, coloquei esses jogos americanos, que ele é de formato quadradinho. Tá? Ele não tem aquele formato tradicional. Porque ele era... Eu usava ele na outra mesa que eu tinha, que era menor. Então, aqui ele acabou ficando um pouco menor. Mas é o que eu tenho mais neutro, visto que eu não tenho prato amarelo de bolo. Então, eu vou usar esse outro tom, que é meio beijinho, tá vendo, ó? Ele é meio mármore. Tá vendo, ó? Então, eu vou usar esse de baixo como prato de bolo. Então, aqui já tá os talheres e tal. Eu vou montar a mesa e vou mostrar pra vocês. Vamos lá. A princípio, o pessoal ficou assim a mesa, né? Eu ainda vou colocar o bolo, as comidinhas. O que que eu vou servir, tá? Eu comprei salgados assados, né? Prontos. Comprei também uma torrada. Que aí pode ser servida tanto com manteiga, tanto com doce de leite. Porque eu não tinha geléia. Então, eu vou dar a opção do doce de leite. E vou servir também bolacha recheada. Porque, né? Quem quiser, enfim. E mais o bolo. Então, serão servidos isso. Mesmo porque é um café da tarde, né, gente? Então, não tem que ter muita opção. Porque logo mais tarde a gente vai jantar. Então, enfim. Essa é a opção que eu vou servir hoje. Então, eu vou colocar as comidinhas aqui na mesa e volto a mostrar pra vocês. Bom, gente. O bolo ficou pronto. Cerca de 25 minutos no meu forno elétrico, tá? Mas aí você vai furando, tá vendo? Eu furei pra ver. E eu vou virar ele e vou mostrar pra vocês. Pronto, pessoal. Tempo recorde. A minha mesa ficou pronta. Minha mesa de café da tarde amarela. Eu amei a proposta. Porque, geralmente, como eu falei pra vocês, eu faço rosa e azul. Então, eu quis inovar, né, uma coisa mais verão. Tá um calor, gente, insuportável. Então, acho que foi isso que foi a inspiração do amarelo. Então, aqui, ó, nesse bolinho eu coloquei leite. Tá? Ele tá em temperatura ambiente. Eu não esquentei porque tá muito calor. Mas aí, se elas quiserem, eu esquento. Aqui temos café. Aqui tem suco de laranja. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei, né, a xícara pro café, pro leite. Aí, tem o pratinho pro bolo. As taças, né, pro suco. Aí, vamos servir. Bolacha recheada, chocolate, torrada, salgados, tá? E aqui, o bolo de laranja. Olha como ficou lindo, gente. Olha, deu pra virar direitinho. Só ficou feio aqui em cima, porque eu furei ele. A minha visita já chegou. Vocês já estão ouvindo aí de fundo, né? Mas depois, se elas quiserem aparecer, eu mostro elas pra vocês. E aqui, eu coloquei o doce de leite e a madeira pra comer com a torrada. E foi esse o resultado final. Gente, ficou muito lindo. Eu amei. Mas, por mais que eu tenha feito correndo, né, rapidinho, ó. O que vale é o amor, o que vale é a intenção. Então, mesa posta, gente. É o que eu sempre falo pra vocês. Não é só uma mesa bonita, taças bonitas, coisas bonitas. É a intenção que você coloca em tudo isso. Então, como eu fiz com muito amor, deu tempo. Ficou bonito. E eu gostei do resultado. O que vocês acharam? Tchau. 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 Bom, e é esse o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o like do amor. Compartilhar com aquela sua amiga que também gosta de mesa posta, tá bom? E acompanha lá no Instagram. Porque provavelmente essa mesa linda já foi pra lá também, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.